A polícia civil investiga o assassinato da mulher de 32 anos, que estava grávida de 6 meses. O suspeito, gente, é o marido dela. O crime aconteceu no bairro Boa Morte, em Barbacena, e a nossa equipe esteve conversando com a delegada responsável por essas investigações. E traz detalhes pra você que tá ligado comigo aqui agora. Fica aí pra acompanhar essa reportagem na tela do Alerta. O corpo de Ana Paula Amaral foi velado em uma funerária em Barbacena. A mulher tinha 32 anos e estava grávida de 6 meses. Era o primeiro filho do casal que estava junto há mais de 8 anos. A criança se chamaria Alice. O marido, Marco Aurélio de Paula, é o principal suspeito de ter matado Ana Paula. A família da vítima acredita que o homem surtou. É uma pessoa tranquilíssima, o cara que tudo que fazia era em prol da minha sobrinha. A minha sobrinha estava grávida, estava pra ganhar a criança agora em julho. E estava vendo já a roupa de criança, o quartinho dela, como que ela ia vir, preparando um chá de bebê que ia ser feito agora. O Marcos não é esse monstro que eles estão taxando. É fatalidade, realmente. Ele surtou, é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. O casal morava em Belo Horizonte e se mudou para Barbacena há 15 dias. Marido e mulher moravam neste prédio que fica no bairro Boa Morte. A polícia militar foi acionada na madrugada de segunda-feira, por volta de 3 horas da manhã. Segundo o boletim de ocorrência, Ana Paula estava caída no chão do quarto. Ela já estava morta. O suspeito teria contado aos militares que há algum tempo descobriu uma mediunidade. Ainda segundo o registro policial, Marco Aurélio contou que deitou no chão para dormir e Ana Paula decidiu ficar ao lado dele. Os dois começaram a rezar. Em determinado momento, o suspeito conta que Ana Paula passou a ficar agressiva. O homem então pegou um cobertor e colocou contra o rosto da esposa. Quanto mais ela reagia, mais ele apertava. Ana Paula teria morrido por asfixia. Após ver a esposa caída, Marco Aurélio teria saído pelo prédio. Estas imagens gravadas pelo circuito interno do condomínio mostram o suspeito só de cueca andando pela rua. Ele foi preso em flagrante por feminicídio e encaminhado ao presídio da cidade. Nós tentamos contato com vizinhos do casal. Ninguém quis falar sobre o assunto. Não posso conversar com vocês, não estamos dispostos a falar com vocês, tá bom? Tá. Desculpa, tá? Tá, obrigada. Por nada. Segundo a delegada da Polícia Civil, não há registro de violência doméstica contra o suspeito. Testemunhas já estão sendo ouvidas. Oficialmente, ele se reservou no direito constitucional de permanecer em juízo, de permanecer calado e somente falar em juízo. E nós estamos ouvindo testemunhas que serão parentes, vizinhos, pessoas que tinham ligação com o casal, para que nós possamos construir o perfil dessas pessoas. E, obviamente, vamos juntar os laudos de necrópsia, o laudo de perícia, de local, para que nós possamos elucidar esse caso nos próximos dez dias, que é o prazo que nós temos. O advogado de Marco Aurélio afirma que ele fazia tratamento psiquiátrico e sofria de estresse e depressão. A defesa encaminhou para a justiça um pedido de internação provisória em uma casa de tratamento terapêutico ou hospital psiquiátrico. Em primeiro lugar, nós vamos já encaminhar ao juiz competente um pedido de liberdade provisória, porque ele é primário, ele tem bons antecedentes, comprovou ter ocupação lista, funcionário da CEMIG, e, alternativamente, não sendo esse o entendimento do juiz, nós vamos pedir até para interná-lo provisoriamente, que isso se encaixe dentro das cautelares diversas da prisão provisória, que estão previstas lá no artigo 319 do Código de Processo Penal.